Bom dia, bom dia, Deus abençoe, a vida de vocês é assim como a minha, de todos os nossos. Bora levantar, bora acordar, eu coloquei o caminhão pra funcionar, pra fazer arte, demorando pra fazer arte, a cozamento, bom dia. Música Vamos lá, dando início aí a mais uma viajada. O dia começou, Deus já abençoou, né? E vai continuar abençoando e vamos continuar a viagem aí em busca de Itapuí, São Paulo. Pra quem não sabe, Itapuí é ali próximo a Balmuru. Eu saí de Lusiana, eu tô com Lusiana na cabeça, eu saí de Londonópolis ontem, né? Ontem, antes de ontem, na tarde, no domingo, né? Mas como a minha carga aí é pra quarta-feira, então eu não, acho que não tem pressa, não tem necessidade de ficar andando. Vai correndo? Aí eu tô indo de boa aí, que nem diz o povo, tô indo de boinha. Né, pessoal? Saindo aqui do... Saindo aqui do Poço Pratão, no Prato, eu gosto desse posto, viu? E vamos pegar um 5,3 aí e dar volume na viajada. Correto? Falando em posto, deixa eu lembrar vocês de uma coisa. Não esqueça, não esqueça que a Flete Brás, né? Pra quem pensa aí, ah, é só um aplicativo de carga. Não, é muito mais que isso. A Flete Brás aí tá com... Tá com uma parceria dela, né? Com os postos aí, que é o parceirão, né? O programa parceirão. Então, acessa aí o aplicativo da Flete Brás, entra no site e verifica, porque você aí que tem o cadastro da Flete Brás, que faz parte aí da Flete Brás, você tá... Tem alguns postos aí que ela já fechou a parceria e que você tem desconto nos combustíveis. Não esqueça. E do jeito que é o valor do combustível e da forma como é, né? O grande vilão aí do motorista na estrada, você ter o desconto aí, qualquer desconto que você tem, já vale muito a pena, né? Então, não esquece aí do programa parceirão da Flete Brás, que ela lançou pra tá auxiliando e ajudando nós motoristas aí na estrada. Entendeu? Eu vou virar aqui, pra vocês verem um pouquinho do trajeto da EBR 153, vista simples, acostamento muito pequeno... E assim nós vamos! É choradeira, é realidade, né? Bora lá, moçada, bora lá trabalhar. Vamos que vamos aí... E um movimento que tem aqui, que eu vou até contar, né? O movimento gigante aí. Tá vendo aí no cantinho do lado direito aí, esse negócio é um pedacinho do insufilme que saiu? Eu tenho que trocar o insufilme do... do Parabéns da Estrela, tá todo mascado, né? Durou um ano. Durou um ano só. Um ano tá bom, né? Pegando sol, pegando chuva, pegando cama. E a Estrada trabalhando? Trabalhando! Trabalhando mesmo! Que pau! Ai, meu Deus do céu! Olha aí, como é essa turbidação? É ela inteira, assim, ó. Não é que eu te chorar, não. Porque é isso mesmo. Ela inteira vai assim Parece que vai debunhar Caminhãozinha Né? Se mudar aqui senão vai cair Eu suporto ali porque tá te cuidando tudo Ontem tava um movimento isso aqui Pra chegar até ali no prato Vou contar pra vocês Hoje tá mais tranquilão E um laxo E um laxo Nem fiz Começamos a viajar agora, né? Acesso secundário Prata, um quilômetro Ali pra frente vamos parar Tomar um sono de abacaxi Natural, né? Comer um abacaxi Aqui tem as beiras da pista No enrol Aqui tem muita plantação de abacaxi Um dia eu ainda vou filmar pra mostrar pra vocês, né? Tem muita gente que eu sei que não conhece, né? Eu mesma aí eu não conhecia Eu fui conhecer, saber como que era uma plantação de abacaxi Quando eu comecei a viajar Limpo esses lados Daí eu olhei, né? Aquele negócio no chão Aí eu falei Nossa Aí 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 ó Curiosidade, né? Que a Vanessa é curiosa, né? Aí eu parei na bandinha Eu lembro a primeira vez Parei na bandinha Era 30 abacaxis por 10 reais na época Ai, eu tava Eu trabalhava lá na Costa Cheira ainda, né? Eu tava indo pra casa Comprei os 30 abacaxis Mas era 30 abacaxis Mas era 30 abacaxis Porque eram os maduros, sabe? Maduro, maduro Aquele que tem que fazer já na hora Senão adeus, né? E eu comprei 30 abacaxis Até cheguei em Ponta Grossa, meu filho Cheguei lá Se que cheguei com 2, 3 Foi muito Maduro tudo Tive que ir dando pra estrada Pra não perder Mas também Todo mundo que eu encontrava Dava abacaxi Mas agora ainda tem Tem essas Essas bem maduras Que tem Consumir rápido Eles vendem assim Grande quantidade Eles pequenininhos Sabe? Bem maduras Mas o bom mesmo É parar ali Na perda estrada Que eles fazem Uma hora Ou cortam o abacaxi Na hora pra você comer, né? Só é ruim Quando pega aquele um Que É ácido Que fica Um pouco dentro de tudo Mas o que eu ia falar Assim ó Aí o rapaz Me contou Uma curiosidade Ele contou pra mim Que o abacaxi O pezinho ali Do abacaxi Que dá a fruta Ele é É feito a conheita Duas vezes A primeira Conheita É um abacaxi Pra comer O abacaxi É um bom Bom mesmo, né? A segunda Já é mais Pra Pra Suco Industrializado Pra essa Pra fazer Corpo Essas coisas assim, entendeu? E Ele é só Duas colhentas Depois disso Arranca o pé E planta o outro, entendeu? Só que demora Anos Anos Pra dar o primeiro A primeira safra Não é rapidinho não É bem interessante o negócio Por isso que é caro Não é baratinho O mercado Porque A A A Você planta E pra você ter o retorno, né? Dele Isso demora anos Você já pensou Quem planta a primeira vez? A primeira vez Não lembra quantos anos que ele falou Se era seis? Três? Dois? Ah, gente Eu não lembro Depois eu perguntaria Na próxima Vídeo e vou contar pra vocês Mas Era Mas É É É É Isso aí mesmo Aí você já pensou? Você investe E daí você investe Sabendo que isso vai levar anos Pra você recuperar a colher Entendeu? Então Tudo tem um porquê, né? Eu mesmo Quando banhia no mercado Falei Meu Deus do céu Que absurdo, né? Vai comprar uma bagatinha Um olho na cara Mas não É porque O negócio É O negócio É enjoado mesmo É É E tem tudo um cuidado Sabe? Tudo um cuidado Fala pra vocês Uma hora eu vou parar numa barraquinha dessa Que tem a plantação perto Porque aqui as barraquinhas Tem as plantação atrás Assim, sabe? E vou Vou pedir pra Uma pessoa Se ela Grava contando comigo Um pouco Uma história Como que é, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês Vou contar pra vocês Como que é Tá bom, moçada? E vamos que vamos aí trabalhar Tá? Beijo no coração Fiquem com Deus Não esquece de agradecer Ah, e outra coisa muito importante Se você puder E eu peço de coração Deixe seu like, né? Compartilhe esse vídeo Não esquece de comentar Bora ajudar ainda Pra não Se ajudando Tudo que é bom Deus abençoe